Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal, mais uma vez agora para mostrar sobre a natureza. E desta vez eu quero falar sobre o canário da terra que está invadindo Caraguatatuba. Muitos e muitos canários, já faz alguns anos que eles estão vindo e cada vez mais vão se multiplicando. E seja bem-vindo, né? Esses canários são coisas mais lindas. Então, em todos os lugares que andamos por Caraguatatuba, no meio da grama, como você está vendo aí, você encontra eles se alimentando do capinho, da semente do capinho. Em todo canto de Caraguatatuba tem canário da terra. E muitos, viu, gente? Basta jogar um pouco de quilharinha, como vocês vão ver no vídeo aí para frente, na minha casa, numa varanda, nem quintal eu tenho. Eu jogo ali e vejo muitos canários e outros passarinhos também. Está vendo? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreva, nos ajude e compartilhe. Deus abençoe vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.